Eu fui enviada especial a 49 países antes de chegar a Washington. E pensei sempre a mesma coisa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É que, de alguma maneira, era sempre possível fazer boas entrevistas e boas reportagens. Não era possível fazer exatamente tudo o que queria, mas era quase sempre possível fazer quase tudo o que imaginava. E foi isso que eu senti quando saí do Palácio Presidencial em Teherão, depois de ter entrevistado um dos homens mais difíceis, o Presidente do Irão. Não há entrevistados impossíveis, não há reportagens impossíveis. É ainda assim que penso hoje e, por isso, é preciso ser muito persistente e insistente. E, por isso, ainda hoje estou à espera de muitas respostas. Legenda Adriana Zanotto